Música 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 A gente é de ti A gente é de ti O teu coração é certo As coisas vão aceitar O teu coração é certo O teu coração é certo O teu coração é certo Quando o rei o amor é o seu A felicidade não sobe O grande só você, não se lembra, eu só resisto a você. O grande só você, só nos sentes apontados, só pensando a você. O que você é expor, a luz, é que me manda e me manda e me manda. O grande só você, a luz, é 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 a luz. O grande só você, a luz, é 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 a luz Amém. Amém.